Boa tarde pessoal, nós estamos aqui na lavoura do lado da universidade, a lavoura de canola, ela levou, vamos usar a mesma prorrogativa do que aconteceu no Herder, ela levou algumas formações de geada, uma coisa que chamou a atenção foi aquele granizo antecipado, a densidade final dela está com 17 plantas produtivas por metro linear, uma coisa que nos chama atenção pessoal, é aqui as ramificações, ela ramificou muito no terço superior e essa ramificação ela não teve efeito compensatório, sabe-se, então quanto mais eu conseguir minimizar essa região da canela e ramificar mais esse terço do bacheiro, melhor eu vou ter em estimativa de produtividade. Quando nós consideramos pessoal, terço produtivo, o que realmente essa camada de parte superior, ter superior né, que se torna produtivo, nós temos a formação de em torno de 50 sílicos e essas sílicos, boa parte delas estão vazias ou com grãos mal formados né, certamente ele não vai alcançar o apreço econômico desejado. Outra coisa que dá para nós notarmos na lavoura pessoal, é a debulga, ela está começando a debulgar já e no bacheiro ela está rebrotando, o que é sinal disso aí? É sinal que o produtor tem que entrar com o glufosinado de amônia para finalizar o ciclo e tentar não perder o máximo ciclo na lavoura. Bom, então nós notamos aqui pessoal que ele não teve um controle eficiente de planta invasora, acredito que o produtor deve estar se baseando na desfoliação final para tentar entrar com essa lavoura no limpo aí para a cultura de verão, certo? cuidados aí na entrada com a soja depois disso, mas o que que acontece? Ele está com um subdossel, na verdade, rico em maria mole, né, bastante, bastante folha larga, né, mas isso tudo vai ser controlado aí com a aplicação do glufosinado, certo? O que chama atenção nessa canola é que é uma canola que não chega, do meu ponto de vista, né, não chega a 10 sacas por hectare como ela se apresenta, por um motivo, eu não tenho boa formação no terço superior, eu tenho grãos xoxos, tá? Lembrando que o ponto de maturação da canola é o escurecimento do grão, tá? É o bronzeamento das cintas, então ele não, ele já passou do ponto da saída da lavoura. Pessoal, o que chama atenção também nessa lavoura, que ela é uma lavoura de híbridos, né, ela não é um, não foi um grão que foi utilizado como erroneamento, como semente, mas já percebemos que é uma lavoura que tem mofo branco, tá? Está aqui os esclerodes, ó, no interior dessa haste, e isso aqui será problema na cultura que vem. Tu acha muito ainda nabo, tá? Então, lembrando que nabo seguindo de canola e seguindo de uma soja, isso vai ser problema pra frente. Então, pessoal, pensando um pouco no terço inferior das plantas, né, notamos que, sazonal, mas uma a cada, uma a cada 100, 200 plantas, tá com problema, né? Nós vemos aqui no noção do fungo, ó, olha aí os esclerodes. Isso aqui vai ser problema, isso aqui vai ser estrutura de resistência pra próxima safra. Notem também a par de planta invasora, tá? O que que você recomenda em canola, pessoal? Que mesmo não fazendo a semeadura na mesma área em anos diferentes, mas que tu utilize o que, pessoal? A lavoura é desolada, porque canela preta é problema em canola, mas já é resolvido tanto na daimon como como híbridos da iola através de efeitos genéticos. Mas quando eu tô falando, pessoal, em esclerotínia, é normal, normal tu encontrar em áreas seguidas de soja. Muitos anos e a pessoa faz canola, né, e acontece isso aí. Uma coisa que acontece, pessoal, comum, uma lavoura que sofreu um dano por viada, né? Eu tive o amadurecimento dessa lavoura, só que o terço inferior, após, né, havendo efeitos de temperaturas altas, eu tive um novo rebrote. E canola, por ter hábito de crescimento indeterminado, ela começa, então, mais um ciclo, pense assim, mais um ciclo de diferenciação, de floração e de formação de cílicos. Por isso que eu tenho que maximizar, né, pensando em canola, eu tenho que maximizar a região produtora de cílicos. Que a região produtora de cílicos, ela tem que ser bem, uma planta bem engalhada, certo? Com ramificações produtivas mais baixas, mínimas canelas, tá? E o que que eu faço, pessoal? Sempre priorizando que as cílicos comecem a sua diferenciação, tá? Do bacheiro, certo? Do bacheiro terço médio e vão para as pontas. Lembrando que o terço superior geralmente vai ser o menos produtivo. E onde eu tenho que concentrar a maior quantidade de cílicos, cílicos, é aqui, pessoal, nesse terço aqui. Essa é uma lavor de porte alta, ela tem tranquilamente 1,60m, tranquilamente, assim, o docel 1,60m, mas ela não tem potencial produtivo de chegar aí a 10 sacos por hectare. Isso é apenas levantamento, né? Outra coisa, pessoal, uma incidência alta de plano invasor, como eu comentei, tá? Mas que vai ser corrigida com a desfogação final de cílicos. Certo? Abraço! Abraço!